Sonhar contigo, por toda a vida, sonhar contigo, meu amor, minha querida, viver pensando Em ti, somente, viver, te amando, ser só teu, eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, falar tua voz Um longo beijo e ter-te sempre Vem junto a mim Viver, te amando, ser só teu, até o fim Eu ontem, sonhei com você, a noite inteira Que sonho bom, que sonho bom Sonhei que eu estava em seus braços, é brilho de amor E que a vida tornou-se pra mim, um jardim todo em flor Ai, 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 meu Deus A gente precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, 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 meu Deus Porque tive que acordar Se a vontade que eu tinha era ainda Dormir e sonhar Sonhei demais E no meu sonho Eu vi você voltando E como sempre Eu estava esperando Com duas flores na mão Para lhe dar Dares, duas flores Uma era branca Lembrando amor Succero A outra flor Lilá Isso era saudade Saudade, sim Das horas de amor Mesmo sonhando Mesmo sonhando Você de mim De mim Partiu de novo Levou também O fim E a esperança De ter na vida O amor que desejei Quando acordei Em minhas mãos Senti Toda a verdade Você deixou Deixou Só por maldade A triste flor A flor De uma saudade Por que Não paras Relógio Não me passas Padecer Ela irá Para sempre Brevo O sol Vai nascer Não venha Não venha Só que Tenho esta noite Para viver Mas o amor Teu Madalá Me recorda Que sentirei Tanta dor De quem As horas É longe Pois minha vida Se apaga Ela é luz Que ilumina Meu ser Sem seu amor Não sou nada Você tem O tempo Eu te peço Pois esta noite Perpétua Para que meu bem Não se faz de mim Para que não Amanheça Amanheça Tão somente Uma vez Amém Na vida Tão somente Uma vez E nunca mais Se entrega a alma Uma vez Nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança E a esperança Que alegra o caminho Da cruela Solidão Uma vez Nunca mais Nunca mais Se entrega a alma Com a doce Total Renunciação E quando Esse milagre A respostas Do amor Deu seja A alegria Que festa de Deus Não é meu Coração 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 Coração